Boa tarde pessoal, continue se inscrevendo no canal do senhor do sertão do Piauí, eu agradeço muito Segundo a PF, o APF e a Folha de São Paulo, o Bolsonaro tentará usar Adélio Bispo mais uma vez para seus rios sujos E diz que vai ter uma nova interrogação para fazer Adélio Bispo falar o que não deve Mas se isso chegar a acontecer e cair nas redes sociais, nós vamos desmentir E publicar a verdade, desmentir, eu sei que os bolsonaristas E é isso aí, e no dia 30 de outubro, daqui a 12 dias né, vote 13 Lula, presidente do Brasil mais uma vez Para reconstruir o Brasil Valeu Obrigado Obrigado Obrigado